Seja muito bem-vindo à nossa sala dos professores. Você sabe que aqui é aquele momento de bater um papo diferenciado com grandes personalidades na área da educação. E hoje não podia ser diferente. Eu confesso que eu estou no fundo do meu coração, muito honrado. É uma felicidade... Já tá aqui lindo, ó. É uma felicidade absurda trazer essa personalidade. É personalidade. Que isso? Calma. Não, é personalidade. Eu estou aqui com a personalidade de projeção nacional. Não quero nem saber o que você acha, minha opinião. Personalidade nacional na área da educação. Esse cara que é carisma em pessoa e que na boa ele sabe. Eu sou fã, sou fã desse cara. Do trabalho dele, minha família. Há muito tempo, há muito tempo. Então, olha só, sem muita conversinha fiada, eu vou falar com ele agora. Professor... Eu gosto desse nome, Rodrigo, né? Rodrigo é bom. Rodrigo é top. Professor... Não é o Rodrigo Rodrigues, que ele gosta muito. Professor Rodrigo Sacramento. É isso. O famoso... Fala aí, família. Fala aí, família. Família, é um prazer estar com vocês aqui, né? Salve, professor. Nossa, é nosso. Aqui, eu já relaxei aqui. Top demais. Pra bater um papo, pra abrir a mente das pessoas. Primeiro lugar, prazer. Rodrigo Sacramento, do canal e plataforma Plantão do Matemático. E, sinceramente, eu gosto muito desse ambiente. Gostoso, né? De construção. Eita! E eu tenho a certeza que a gente vai dividir coisas valiosas aqui nesse momento. Coisas valiosas. Vale muito a pena você já pegar aí o papel, caneta e coloca isso porque o que a gente vai conversar aqui são coisas que eu implementei e ainda implemento na minha vida e muitas pessoas implementam isso e dá um norte pra pessoa poder trilhar o caminho de sucesso. É isso. Pesado, hein? Pesado, Denso. Eu não sei se você sabe, mas essa pessoa se tornou meu amigo particular. A gente divide muitas experiências, trocas, né? É um devorador de livros. Quero já falar isso pra você, tá? Então, vem um papo denso e ele já deu um spoiler aqui pra você. Prepara aí, de coração. Prepara o seu caderno e a sua caneta porque nós iremos te entregar ferramentas que, de fato, eu tenho certeza que se você começar a aplicar hoje, acabou esse vídeo, já faz a sua reflexão e verifica se é possível você aplicar as ferramentas na sua carreira porque eu tenho certeza que você vai ter um resultado extraordinário, tá? Tem muita coisa pra gente conversar. Muito. Um papo grande pra comer. Eu não lembro de uma resenha que a gente parou assim, não, vamos falar aqui rapidinho. Menos de uma hora, eu não lembro de uma resenha com menos de uma hora, tá? Mas o assunto, nós ficamos ao longo de uma semana debatendo. Rodrigão, qual o assunto, cara? Sacra? Eu não sei, tem muita coisa, cara. Vamos falar de quê? De performance? Não, vamos falar de carreira? Não, vamos falar de objetivos? Não, vamos falar um pouco da nossa história? Não, vamos falar... Cara, pensamos em muitas coisas. E chegamos num tema robusto, um tema denso, né? Do tamanho do braço dele, um tema pesado, um tema que tem muita musculatura, que é o seguinte, ó, é o poder, anota aí, anota aí, o poder da clareza dos objetivos na construção da sua carreira. Eita. Cara, puxado, né? Coisa linda. Olha só, de novo, o poder da clareza dos objetivos na construção da sua carreira. Primeiramente, eu vou jogar a bolinha aqui pra ele, eu acho que não precisa de muitas apresentações, tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que é clareza e qual a importância da clareza na sua vida? Você é um cara que eu conheço particularmente e você é um tipo de pessoa que sempre tem muito claro o que você quer. É um cara muito afiado pra fazer planejamentos, metas e é um cara assíduo, faminto por estudo. E eu sei que isso tudo potencializa ainda mais a sua clareza. Mas pra galera ficar assim, cara, o que é clareza? Clareza? Como assim? Tem a ver com ligar uma luz? Não, tem a ver com pensamento. O que o sacramento entende como clareza na vida? E outra, sempre foi assim? É. Peguei pesado, hein? Não, bate-papo, já senti que vai ficar igual o nosso bate-papo no nosso metia ali de conversa. Minha família? A clareza é essencial com uma válvula motora de motivação. Porque tem momentos que os profissionais, eles se encontram, sabe? Num impasse. Como por exemplo, eu gosto de dar um exemplo de um artigo que eu li, que falava de uma mulher, a Kate. Ela era uma empresária, trabalhava dentro de uma multinacional, que ela foi contratada pra isso. Ganhava milhões, liderava inúmeras pessoas. As pessoas que ela liderava eram pessoas que consideravam ela realmente uma líder nata. E ela tinha três filhas e o seu marido. E ela simplesmente falou o seguinte, eu acho que eu preciso potencializar a minha carreira. E contratou um coach, justamente pra ele poder identificar pontos que ela podia melhorar na vida dela. Então ela convidou ele pra um churrasco de família, pra ele poder analisar ela no dia a dia dela de casa. E analisando o dia a dia, o coach parou pra conversar com as amigas. As amigas falaram que ela era uma pessoa maravilhosa, atenciosa, que impulsionava elas a quererem mais. E o marido falou que ela era uma esposa maravilhosa. Os filhos, todos eles elogiaram muito. Falavam que era o tipo de pessoa que quando estava ao lado deles, trazia aquela energia positiva pra pessoa poder avançar. E certa vez ela chegou nesse churrasco, foi à cozinha e conversando com esse coach, ela começou a chorar. Chorar, 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 e ele não entendeu porque ela estava chorando. Uma pessoa com uma carreira tão brilhante, uma carreira de sucesso, chorando. E ela chegou no ponto-chave que eu queria falar realmente da clareza. Ela falou que ela não entendia como ela conseguia administrar aquilo tudo. E ela sentia, eu quero enfatizar duas coisas com vocês, sentia que a vida dela estava no piloto automático. E a vida dela era um caos. Como é que a pessoa tendo uma carreira de sucesso, ela vira e fala isso? Que a vida dela estava no piloto automático, ela entrava em uma coisa e de repente você que está assistindo, você se identifica com isso. Porque vai entrando coisas, vai entrando coisas, você vai fazendo um verdadeiro malabarismo, um malabarismo e quando você vê aquilo está sugando a tua energia, sugando a tua energia e você se vê no incompleto caos. E ele mostrou para ela o seguinte, que o ponto-chave que estava faltando para ela era justamente a clareza. Ela estava perdendo a clareza dos seus objetivos. Então tem pessoas que são pessoas extremamente inteligentes, estão assistindo a gente. Pessoas que são extremamente, sabe, desenvolvidas na carreira, mas são pessoas que se encontram num momento da vida delas que elas estão completamente esgotadas. E ficam, começam a cair numa vala que é uma vala terrível, de desmotivação. É porque elas estão perdendo o que nós chamamos, os que os neurocientistas chamam de hábito fundamental, que é a clareza. Sensacional. Então a clareza na minha carreira, ela é algo que, é algo, uma válvula motora inicial. Eu não perco o meu norte. Porque eu sei que se eu perder o meu norte, eu caio, como nesse exemplo da Kate, numa vala de desmotivação. E algo importante que as pessoas têm que saber, que elas falam assim, poxa, eu entendi que tem que ter clareza. Só que elas não sabem como procurar a clareza. Mal elas sabem que a clareza, ela é gerada. Você gera clareza. E você gera clareza, justamente, pelo que eu chamo de três P's. Pesquisa, pergunta e procura. Você vai lá, vai pesquisar coisas. Você vai ser uma pessoa que vai estar sempre perguntando e relacionado à sua carreira. Perguntando, 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 perguntando. E você vai estar aberto ali a experiências novas. Você tem que estar atento às experiências novas que podem te trazer essa nova clareza dos seus objetivos. E isso é essencial. Eu estava dando uma olhada em pesquisas de profissionais de alta performance. E eu estava vendo que os profissionais de alta performance, eles têm três perguntas fundamentais. Isso é muito lindo. Três perguntas fundamentais. Anota-se, por favor. Anota. Isso é de vida. Isso é de vida. Galera do bastidor aí também, anota, por favor, para depois eu dar esse confere. Se quiser, escreve ali naquele quadro que eu quero isso. Em Brasenho, em Brasenho. Eu quero isso. Eu quero isso. Olha só. Isso sobrou oportunidade. Vai. Isso são três perguntas que eu tenho muito bem definidas na minha vida. E isso me dá uma base de motivação muito grande. E você já atingiu a resposta dessas três perguntas? Tenho das três. Ótimo. Das três. Primeira pergunta. Pode anotar. Isso é de vida. Isso é de vida. Quem sou eu? Nossa. Dentro do quem sou eu, está escrito o que valorizo, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Quem sou eu? É a grande jornada da humanidade, né? Exatamente. A busca pelo autoconhecimento. Eita! E o autoconhecimento, ele é um conceito inicial para o sucesso. Anota isso. Sensacional. O autoconhecimento. E só para complementar, eu passei um bom tempo da minha vida ouvindo pessoas dizendo para mim o que eu tinha que fazer. E aí quando eu pensei em lançar um projeto na internet, o Geo Brasil, o professor Rodrigo Rodrigues, pessoas apontavam o dedo também e falavam, você tem que fazer assim, 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 assado, que vai dar certo, que é sucesso. Só que eu comecei a perceber e verificar que eu estava me enquadrando em um modelo de sucesso que não é meu. E eu cheguei à conclusão que é o seguinte, eu quero compartilhar isso com vocês também. Quando você segue a lógica de um modelo de sucesso que não é seu, mesmo quando você vence e atinge o sucesso, você perde. E aí eu passei a falar, poxa, não, peraí, tem muitas pessoas falando o que eu tenho que fazer e tem opiniões que eu respeito muito e, cara, valido, tem razão, bacana. Só que não é, por muitas vezes, o que eu acredito ser o bom para mim, o que vai me gerar felicidade. E por muitas vezes eu embarquei nessa, em um modelo de sucesso que não é meu. E aí quando eu comecei a me conhecer, aí entra na clareza, né, quem sou eu, os pontos fortes e os pontos fracos, mas principalmente quem sou eu, eu criei o meu modelo de sucesso. E aí, você tem o seu modelo de sucesso, você que está assistindo agora tem o seu modelo de sucesso. Para alguns, o sucesso maior na carreira vai ser fazer o mestrado, doutorado, dar aula na universidade. Para outros, vai ser fazer gestão de empresas. Para outros, vai ser dar aula para o ensino fundamental, para um outro o ensino médio, para um outro só vestibular, o outro só o projeto. Então, você tem que criar o seu modelo de sucesso e está tudo bem. Eu tenho o meu modelo de sucesso. Eu sei o que me faz feliz, o que me faz bem. O Sacra tem um dele. Por muitas vezes, a gente dialoga muito e fala assim, cara, acho isso muito bacana. E, poxa, também acho isso muito bacana. Só que, eu só consegui ter essa clareza a partir do momento que eu me conheci. Exatamente. E aí, o teu primeiro ponto aí, muito importante. E eu não sei se você tem a resposta para essa pergunta, mas de coração, é para a vida. Foi o que ele falou, é para a vida. Então, pega um caderno aí agora, veja com tranquilidade esse vídeo, numa boa, vê com tranquilidade. E coloca lá assim, cara, quem sou eu? Qual o meu ponto forte? Ou os meus pontos fortes e os fracos? Eu gosto de quê, sabe? Eu gosto de quê? Eu gosto de ouvir o quê? Eu gosto de assistir o quê? Eu gosto de ler o quê? Não me entregue um livro para ler que não vá concedir com a minha clareza, com o meu propósito, com o que eu quero. Porque não vai fazer sentido para mim nesse momento. Não vou nem ler. Não vai. Agora, não me serve. Talvez daqui a algum tempo possa servir, mas nesse momento não. Então, esse teu primeiro ponto, essa primeira pergunta já me inquietou muito. Vem aqui, ó, pá, no coração. E aí, eu quis complementar o teu raciocínio, mas vai contínuo. Estou até com medo da segunda. Qual é a segunda? A segunda, essa primeira é muito top. Eu vou te falar uma coisa, que você foi cirúrgico nesse ponto. Porque é muito bonito eu vir aqui no vídeo e falar para você quem sou eu, mas são coisas que eu implemento na minha vida. Tudo que eu falo, tudo que você vê eu falando, são coisas que eu implemento na minha vida. A tal ponto de ter sido oferecido para mim um determinado local, uma determinada instituição de muito renome. Mas, ela não estava coadunando com o meu objetivo. E eu não fui. Porque meu objetivo, ele é claro. Então, eu acredito muito nisso. Eu estou te passando, sou uma pessoa que vivo sempre motivada na minha carreira, justamente por traçar essa linha. A segunda pergunta é, quais são os seus objetivos? Justamente por isso que eu emendei e falei relacionado a essa instituição. Quais são os objetivos? Quem sou eu, primeiro? Quais são os seus objetivos? Os objetivos, eles têm que ser muito definidos. O ideal também, de acordo com pesquisas, é ser objetivos que são desafiadores. Sabe? Para você poder ter produtividade, poder ter motivação, poder te impulsionar cada dia a mais. Tudo muito bem definido. Terceira e última. Você já sabe quem você é. Isso é muito lindo. Você já sabe quem você é. Caramba, isso é muito profundo. Você sabe o seu objetivo. E entra naquela conversa que a gente estava tendo antes. Qual o seu plano? Ei! Para alcançar isso. Nossa senhora! Qual o seu plano? O plano, ele está ligado também à chave da motivação. Aquele plano tem que te motivar. Tem que ser um plano muito bem estruturado. Quando eu falo para você objetivo desafiadores, de repente pode... Como é que eu vou fazer um objetivo desafiador? Não, mas... Como é que eu vou fazer um objetivo desafiador? Depende do seu plano. O teu plano tem que ser um plano que tem que te motivar. Vindo numa cadência. Você conquistando metas curtas. Metas curtas. Metas curtas. E aquilo ali vai te motivando. E você vai ali escalonando. E alcançando o teu objetivo. O teu propósito final. E essa pesquisa que eu vi foi uma pesquisa feita com dois mil profissionais. Que as três perguntas que eram chave, que eles sabiam responder e faziam isso, eles se tornarem diferenciados. Eram essas três perguntas. Sensacional. E aí vem na minha mente, assim, rapidamente, a questão da estratégia, né? Do grego, estratégia. Lembra disso? Estrategia. E aí eu começo a fazer algumas associações com a vida e também com o esporte, né? Nós somos praticantes de atividade física e assíduo, né? Eu estou um pouquinho melhor que ele. Não sei se você... Tá não, pode ver aí. Mas ele disse que vai chegar junto, tá? Deixa ele. Tem que ter um longo caminho até chegar nessa condição aqui. Eu vou mentir no vídeo. Pode vir. Não pode mentir no vídeo, não. O professor tem que falar uma coisa séria. Mas a grande ideia em relação ao plano é estratégia. Exato. Não vai adiantar você saber quem você é, conhecer os seus pontos fortes, pontos fracos, definir os seus objetivos se você não tem um plano de ação. Não existe piloto de avião sem plano de voo. Não deveria existir um time entrando em campo para disputar a final do campeonato sem estratégia alguma. Como você vai atingir um objetivo na vida se você não tem estratégia? E a estratégia, Sacra, ela é fundamental porque ela vai te dar previsibilidade do que vai ocorrer no teu caminho. E se tem uma coisa que eu aprendi estudando neurociência, nós temos um grupo, eu e ele, de neurociência, de estudar fim, tá? Só para você ter uma noção da densidade desse conteúdo. E se tem algo que eu aprendi na neurociência em relação ao cérebro, é que o nosso cérebro, ele odeia incertezas. O cérebro odeia incertezas. Tanto é que até hoje, um dos maiores medos da humanidade é o medo do escuro. Sabia disso? Um dos maiores medos da humanidade é o medo do escuro. Rodrigo, por quê? Porque vai ter um bicho papão lá, fantasma? Não é nada disso. Porque o escuro representa a incerteza. Gera desconforto. Não saber o que tem do outro lado da porta é desconfortante para o teu cérebro. Porque o que ele não conhece, ele enxerga como uma ameaça à sua sobrevivência. E aí, quando você traça um planejamento, estratégias para você atingir um objetivo na sua carreira, você dá previsibilidade. Cara, para conseguir trabalhar numa instituição de grande porte a nível nacional, o que eu preciso fazer? Eu já me conheço, eu sei o que eu quero, mas como eu consigo chegar lá? E eu vou jogar essa pergunta para você. Eu queria que você, na sua experiência, pontuasse dois fatores importantes. Não em ordem de importância. Mas dois fatores importantes, para o pessoal que está assistindo a esse vídeo, saber pelo menos um norte, um caminho que de fato vai gerar um resultado para ele. Porque você tem autoridade no assunto, experiência, currículo, prática, didática absurda. É um cara, nós somos do Rio de Janeiro, e é um cara que no Rio de Janeiro, todas as instituições querem trabalhar com esse tipo de profissional, com o Rodrigo Sacramento. Porque, na minha opinião, você representa algo além da matemática. Porque matemática tem um monte de professor de matemática. De repente, você também é professor de matemática. Só que esse cara, ele comunica o propósito dele, ele comunica a causa que ele tem, além do carisma que ele tem, é um cara autêntico, ele conecta. Muita coisa é inata a ele, é dele, e eu sei que o que é inato a ele, é dele, ele ainda trabalhou e aprimorou. Na minha opinião, nós professores, temos uma inteligência, um conceito de inteligências múltiplas, nós temos uma inteligência chamada linguística. Eu não conheço um professor que não dialogue bem, que não converse bem. Só que ao longo da tua jornada na educação, você precisa trabalhar essa tua habilidade. Você precisa trabalhar. O Messi, ele pode ser o gênio do futebol, mas se ele não trabalhar essa habilidade, e eu que sou um perna-de-pau esforçado, eu posso superar esse talento. Um talento jogado fora, não desenvolvido, ele é superado por uma pessoa mediana, com muita dedicação e muito esforço. Pensa nisso, faz essa reflexão. Então, ele é um cara que tem habilidade inata a ele, e ele busca esse desenvolvimento constante. Esse cara é agressivo no foco. Não, Rodrigo, você é focado. Eu sou focado, você não conhece um Rodrigo que eu conheço que é focado. É duro, duro na queda. Tá? E aí, irmãozão, coloca aqui para quem está assistindo, dois itens, duas ferramentas, dois caminhos. Se liga nisso para quem quer atingir um objetivo na educação, um objetivo de desenvolvimento da sua carreira. Sacra? Cara, eu queria também trabalhar nas maiores instituições do país, cara, eu queria também produzir muito conteúdo, eu queria também viajar o Brasil todo. Cara, que incrível o que você faz. Eu queria também, eu quero estudar, eu quero me desenvolver. na tua experiência. Me fala duas coisinhas que eu posso fazer para conseguir me desenvolver. Atingir esse objetivo tem um tempo. Sim. O cara que está aqui na minha frente não foi construído ano passado, não. Quem está falando com você aqui agora não foi construído ano passado, não. São dez anos no magistério construindo essa fala aqui. E eu não estou pronto, eu nunca vou estar pronto. No dia que eu falar que eu estou pronto, pode me enterrar lá. Caixão, fui dessa vida para uma melhor. Então, entrega aqui para a gente duas perspectivas para o profissional da educação que está assistindo esse vídeo e ele fala, caraca, então quer dizer que se eu investir meu tempo e energia nisso, Rodrigo, eu vou ter um resultado diferente no meu desenvolvimento pessoal. E aí as instituições vão olhar de forma diferente para mim, Rodrigo? Cara, com certeza. Com certeza. Com certeza. dois itens e eu vou falar mais dois, então. Dois, na sua experiência. E anota aí, por favor, também, produção. Isso daqui, eu preciso anotar. Isso é muito bonito. Você falou um detalhe muito importante, né? Nós temos que estar sempre olhando e praticando. Aristóteles tem uma frase que eu gosto muito. aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente, de fato, é aquilo que nos tornamos. Então, a excelência, ela não é um feito, não é um agir, é um hábito. Então, se de fato, você quer se tornar algo, você tem que fazer aquilo, repetidamente, repetidas vezes. Quando eu fui por uma determinada instituição, eles falaram, poxa, gostaria que você fosse para essa instituição, foi uma fase da minha carreira. E nós gostaríamos que você entrasse nessa turma medicina. Nós gostaríamos que você potencializasse essa turma medicina. Só falo que é uma turma medicina para quem não está familiarizado com a nossa linguagem. Mas, Sacra, você dava aula de cardiologia para a gente. Eu não sabia que ele também era, né? Só para poder, sobretudo, a mente, só para você se libertar aí. É o plantão? É por isso que é plantão de matemática? Ai, gente, que isso? Bruto? Nós sabemos que hoje em dia acaba dando um foco em uma determinada turma que querem potencializar as aprovações de medicina, que é uma aprovação muito difícil de ser feita. E eu, como professor de matemática, eles queriam que entrasse em uma determinada turma que tinham pessoas que queriam prestar, justamente para medicina. E aí, quando falaram isso comigo, eu falei, poxa, muito maneiro ter esse reconhecimento. Isso é uma fase tendo reconhecimento. Daí eu vou falar uma fase não tendo reconhecimento e você dando salto. Você tendo reconhecimento, eu olhei, poxa, eu tinha acabado de ser chamado para essa instituição. Mas eu olhei para a minha carreira, olhei para a minha sala de aula, olhei para o meu quadro pensando, olhei para a minha comunicação, olhei para o meu conteúdo, eu falei, o que eu posso potencializar mais ainda? E aí eu passei umas férias, justamente que era da transição, estudando sobre como montar quadro. E aí, eu transformei o meu quadro agindo. Tem quanto tempo isso? Quanto tempo que eu fiz isso? É. Tem quanto tempo atrás você deu esse style e falou, eu vou fazer um quadro fenomenal. 2014. Está vendo isso? 2014. Depois você olha a data desse vídeo e olha isso. E se quiser, pode olhar no canal Plantão do Matemático o meu quadro. Que inclusive já está aqui na descrição. Clicou, caiu no canal do Plantão do Matemático. Olha só, em 2000 e... 2014. Nossa. Então eu olhei e falei assim, o que eu posso trazer de mais corpo? Vou falar que nem você gosta, mais de musculatura. Para aquilo que eles já gostaram, da instituição. Então o que eu fiz? Fiz isso. Estudei como montar quadro. Quando eu comecei como monitor, eu falei para mim mesmo. Eu preciso só de uma oportunidade. Se me der em um tempo, eu vou estar preparado para aquela instituição olhar para mim e falar assim, não tem como deixar ele fora dessa instituição. E eu me preparei para isso. Não tinha nada. Eu pagava para poder ir assistir a aula de outros professores. Eu pagava para poder estar ali assistindo. Investi tempo. Isso porque clareza dos meus objetivos. Já sabia em que lugar que ele ia estar, em que espaço ele ia ocupar. Exato. E quando, né? Exato. Porque para você traçar a meta, você precisa falar quando. A meta tem que ser temporal. Ah, Rodrigo, eu vou viajar, fazer uma Eurotrip. Legal, vai. Quando? Se você não escreve a data, você fica sem direcionamento em relação ao prazo. Daqui a 5, 10, 20, 30 anos. E quando isso não fica claro para você, você se perde no tempo. E essa meta não vai ser realizada. E um dos grandes insights que eu consigo extrair da sua fala é que, cara, escreve. O processo de visualização é muito importante. Demais. Porque se ficar aqui, uma hora vai embora. E aí eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, pensa um pouquinho. Quantos projetos absurdos, gigantes, que podia ou poderia alcançar milhões de espectadores e revolucionar a tua carreira, você não tirou da sua mente e levou para um papel? Quantos projetos? Cara, eu tive um insight, uma ideia genial agora. Legal. É isso. Escreve. Escreve. Coloca no papel. Visualiza. Porque todos os dias nós recebemos diversos estímulos. E a mente, gente, ela vai jogar fora aquilo que não é validado como importante. Ela preencheu o espaço com o que é importante. Então, às vezes eu estou dirigindo e vem um insight, eu paro um pouquinho o carro, eu mando um áudio para mim mesmo. Porque eu tenho grupos comigo mesmo. É isso. Né? Na Ostradébica. É. Aí eu mando um áudio para mim mesmo. Rodrigo enviou para Rodrigo. Sim. E aí eu tenho um grupo de insight. Olha essa dica aí, ó. Sim. Eu tenho um grupo de insight, eu comigo mesmo. Tá? Eu tenho um grupo com livros. Lá tem todos os livros que eu quero ler. Vou te mostrar. Eu comigo mesmo. É o nome do grupo. Para quê? Para eu não perder esse insight. Porque é valioso. É uma ideia que quando a gente aplica a estrutura, a gente pode ter um resultado revolucionário. O Geo Brasil nasceu assim. Eu tive uma ideia de gravar, mas eu coloquei no papel quando, como, de que forma, por onde e nasceu. O Sala dos Professores também começou assim. Ideias que eu consigo extrair da minha mente e anotar. Imagina. Imagina você que está vendo e acompanha o canal do Plantão e o canal do Geo Brasil. Imagina se nós não tivéssemos, naquela época, a sagacidade e a maturidade também de falar, cara, deixa eu escrever essa ideia aqui porque vale ouro. Vale ouro. De repente você está perdendo algumas grandes oportunidades na vida por não tomar essa atitude na boa. Simples. Sentar. Uma atitude simples. Sentar e rabite, cara, a tua ideia. Não precisa sair já o plano da conquista do mundo. Mas precisa sair o que está na tua cabeça. Porque, de fato, ao longo do dia, isso vai se perder. E todo mundo perde. Quando a ideia é grande e pode revolucionar, ajudar o próximo e ela deixa de existir, todo mundo perde. Você e todo mundo que seria afetado por essa grande ideia. Solta a voz. Não, uma coisa, um tópico importante que isso são todas as camadas, todas as classes fazem isso. Uma pessoa que tem um hábito ou tinha um hábito muito forte de fazer isso era o nadador Michael Phelps. Michael Phelps. Eita. Só teve, bateu todos os récords com as oito medalhas de ouro na Olimpíada de Pequim em 2008. E sabe qual era o principal hábito dele? Um hábito chave? Era pegar, anotar todos os seus objetivos e metas. E ele mandava um e-mail para ele mesmo e para o seu treinador. E só eles dois tinham acesso. E sempre quando, durante o ano, nadando, treinando, ele se sentia desmotivado, ele pegava o papel e sua clareza voltava. E a motivação, o impulso, você é top demais. Ah, você está doido. Ei, somos aquilo que fazemos repetidamente, repetidas vezes. A excelência não é um feito, não é um modo de agir, é um hábito. Perfeito, perfeito. Parafraseando e falando a mesma coisa de um outro jeito, você é a soma dos seus pequenos hábitos diários multiplicado pelo tempo. Exatamente. É isso. Exato. O nosso grande problema, e eu falei isso semana passada aqui nos bastidores, eu já falei isso algumas vezes nos históricos. Eu acho que o grande problema, não só na nossa carreira, mas um dos grandes problemas, vamos colocar assim, do ser humano e a sua mentalidade, é o imediatismo. Nós queremos pagar agora e receber agora. Exemplo, dieta. Cara, se eu comer um hambúrguer agora, estou pagando agora, eu vou ter a recompensa agora, porque é uma explosão de sabor. Exatamente. Com um copão de refrigerante. Pago agora, recebo agora. Comi um lanche saboroso, recompensa o prazer agora, imediato. Ninguém quer, ninguém quer não, né? Mas coloca assim, as pessoas, em sua maioria, não estão dispostas a pagar hoje e receber daqui a cinco meses. Que a ideia é da dieta. Exato. Eu começo a dieta hoje, não é amanhã que tem resultado. Gente, não é amanhã que tem resultado. Tá? Se quer fazer um processo saudável, respeite o processo e o tempo. Tá? Não existe atalho. O atalho vai te levar para um outro caminho que não tem volta. Legal? Não existe atalho. A dieta você começa hoje, daqui a três, quatro, cinco, um ano, você vê o resultado. Se torna um estilo de vida. Rodrigo, quero ser aprovado no concurso público, militar, concurso na área da educação, seja qual for. Você tem um curso falando assim, eu te aprovo em 30 dias. Desculpa, é charlatão. Desculpa, é charlatão. O processo de aprendizagem é contínuo, doloroso e demanda tempo. Energia, entre outros. Rapidinho, só quatro aqui para vocês. Então, a grande ideia é você entender o processo e respeitar o tempo. E entender, gente, que quando você paga agora e está disposto a respeitar o longo prazo, a recompensa é muito maior do que pagar agora e receber agora. É a recompensa que muda a vida. 1% todo dia. Ele falou, fala de novo aí que eu vou embolar. Repetidamente, repetidas vezes. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente, repetidas vezes. A excelência não é um feito. É um acto. Aristóteles. Sensacional. É isso. O processo começa hoje. Existe o famoso dia do basta, né? Basta. Basta. Chega. Vou mudar minha vida a partir de hoje. Se você ainda não teve esse dia, eu espero que esse vídeo te ajude a bater na mesa e falar hoje, Rodrigo, que insight poderoso. Que história marcante. Hoje vai ser o dia do basta. Chega. Primeiro passo. Ele falou, ó. Cara, quem você é? Quem sou eu? Você olha para o espelho e se reconhece. Depois, objetivos, não é isso? Quais objetivos eu quero alcançar? Depois, você precisa de um plano. O papo está lindo. Densidade. Maravilhosa. Tenho certeza que você está gostando. Então, já deixa o seu like aí. Não posso esquecer. Larga o like. Deixa também a parte mais importante para a gente, que é a sua interação. Seu comentário. Escreve aqui e comenta o que você está achando desse vídeo. Faz sensação. É isso mesmo. É sensacional. Coloca aí que a confiança está em alta. É isso. Coloca aí que a confiança está em alta. Mas, para fechar, estamos nos encaminhando para o último bloco aqui de Troca de Ideias. E ele é um cara muito antenado na educação e no momento da educação que nós estamos vivenciando. A pandemia veio com tudo. E, na minha concepção sacra, ela acelerou processos. Coisas, processos, situações que, no meu entender, iriam acontecer de uma maneira muito natural. Foi acelerada. Foi antecipada. E a crise, ela vem para te ensinar também o poder da tua força e a tua capacidade de se reinventar. Para alguns é assim que funciona, tá? Para outros a crise vem, meu Deus do céu, fim do mundo e acabou. E eu sei como a crise veio no mundo e como esse cara interpretou. No seu olhar, na sua experiência, ele tem uma plataforma, ele tem canal no YouTube, Instagram, grupo no Telegram. Atua em diversas frentes, TikTok. Se faltou alguma, me lembra, que eu já estou meio perdido. Elenca aí. Essa não estava combinada, não vou ter nem nada. Vem agora. Recebi aqui agora. Mas eu gostaria, no fundo do seu coração, da sua experiência, da sua vivência prática no mercado da educação, eu gostaria que você elencasse, desafiador essa, hein? Nossa. Três habilidades que o profissional na área da educação precisa desenvolver para ontem, nessa nova realidade do mundo. Século XXI. Se você está graduando, você está fazendo a sua licenciatura, ou você já é formado, está aqui sedento, por mais práticas e trocas de experiências, preste atenção. Esse cara é autoridade. Ele vai falar agora para você três habilidades que, no entendimento dele, você precisa desenvolver. Se você quer viver da educação, quer atuar no mercado da educação, três habilidades que você precisa desenvolver para ontem. Para ontem. Para você, de fato, conseguir um resultado extraordinário na sua carreira. Eu tenho as minhas. Eu tenho... Ele, se eu deixar, ele fala 50. Para ficar tranquilo para vocês, três habilidades. Sem ordem de importância. Beleza. Só me fala aí, três habilidades. Olha para a câmera e fala, professor, professora, educador, presta atenção para ontem, na boa. Desenvolve, busca desenvolver isso e isso e isso. E fala também, tece aí um comentáriozinho da importância de cada um, para a gente fechar com uma bendita chave de ouro. Que a gente gosta que é sucesso. Eu gosto de falar papá seleto. Vai. Papá seleto. Papazinho. Uma coisa que os professores, no início da carreira, até outros professores também com a carreira já desenvolvida, me perguntam e vai fazer um link, um estudo que a gente está conversando, é justamente, sacramento, eles olham, eu tenho o meu estilo e as minhas aulas não são montadas, são o meu estilo. Não são montadas que eu digo o meu ser, eu não monto o personagem. Eu sou dessa forma. Sim. Então as pessoas perguntam para o sacramento, você é muito engraçado, a aula é muito maneira, eu não sou engraçado, como é que eu vou desenvolver isso? A primeira coisa que eu falo para o profissional é que você tem que ter conhecimento do conteúdo. Isso já quebra totalmente as pessoas. Ué, mas essa é a primeira coisa, você tem que conhecer o conteúdo, você tem que estudar de forma profunda o conteúdo, para você se sentir confortável em sala de aula. porque às vezes quando você não tem o conhecimento, você se sente desconfortável, porque você fica com medo de repente de ser pego desprevenido. Mas existe um segundo tópico, vou dar o ouro do ouro. Vai. Vou dar o ouro do ouro. Eu estou anotando ali. Existe um segundo tópico que as pessoas, elas não pensam, que é como entregar esse conhecimento. Eita, nossa senhora, hein? As pessoas pensam também em ter muito conteúdo, mas elas não pensam em como entregar esse conteúdo. A famosa didática. É uma chave importante, mas se o professor de matemática, eu vi e vejo como a minha carreira roda, por eu estar atento a esse segundo tópico que estou abrindo para vocês, que é extremamente, é essencial. E o último tópico é você... Eu vou entregar outro ouro. Anotem. Anota. É você entender que você não está mais absoluto em sala de aula. e você está comunicando a um outro ser humano. Você tem que entender aquele ser humano. Empatia. É essencial. Antigamente, os professores, por um ato de brutalidade, Ah, não, meu conteúdo vai receber do jeito que eu quero. Se quiser entender, entenda. Se quiser entender, não entenda. Ei, com esses três tópicos, a minha carreira, ela... Porque eu consigo trazer mais por um dom? Não. Por ter amor pelo meu próximo. Você tem que ter amor. Como é que você vai dar aula e você não tem amor? Ah, amor é um sentimento? Amor não é um sentimento. Amor são atitudes. Você mostra o amor. Você mostra o amor. E de preferência, um amor que eu gosto muito, que é o ágape. O amor de Deus. Sensacional. Bate palmas aí, gente. Bate palmas. Quem está no estúdio aí? Com essa, depois disso, eu não tenho mais o que falar. Ó, respira. Só para sintetizar. Ele foi falando, eu já fui aqui, ó. Tá? Mensurando para você. Ed. Estudo. Eita. Didática. Empatia. Ed. Você ligou? Estudo. Didática. Empatia. As habilidades que você precisa, professor, olha para cá. Presta atenção. Para ontem. Para ontem. Se você vive de educação, e você ama viver na área de educação, você precisa desenvolver isso para ontem. Fechado? Bom, respira. Recado final. Recado final. E solta aí, ó. Ai, meu Deus. Em que lugar eu consigo achar, encontrar o sacramento? Oh, my God. Por onde eu encontro ele? Solta a voz, rasga o verbo, dá o recado final para a galera. E fala, olha, me acha lá. Vem trocar uma ideia comigo. E fala o que ocorre toda manhã no teu Instagram para a galera. Minha família, em primeiro lugar, Instagram, Professor Sacramento. Tá aí. Uma sequência de stories. Era você, claro. Quatro stories pela manhã, falando uma reflexão rápida, sabe? Potencializando você. Crescimento pessoal, crescimento profissional. e depois muita coisa divertida, muito conteúdo. É um portal. Acaba sendo um portal de matemática para você. E no canal Plantão do Matemático, que nós temos levado a matemática por todo o Brasil, construindo, trazendo de fato, aquilo que você busca tanto, que é a solução para a sua matemática. Sacramento. Existem muitos professores de matemática. O que eu trago para você é de fato a solução do seu problema. Para você de fato assistir, e falar assim, caramba, finalmente entendi. Perdeu o teu trauma. e é isso que a gente tem levado. E um recado final de Martin Luther King. Eita, ele não brinca bem. Que é algo muito importante para você ter a clareza na sua vida. E uma frase que é muito boa e marcante dele, que tange a clareza, é olhei e vi a Terra Prometida. se você tem clareza, significa que você está vendo a Terra Prometida. Sensacional. E é lá que você vai encontrar a realização da sua vida. Exatamente. É o supra-sumo. Pessoal, ó, muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu tenho certeza que você está fissurado e amando essa nossa série aqui, esse segundo episódio do Sala dos Professores convida o professor Rodrigo Sacramento, esse monstro na área da matemática. Todas as redes sociais desse cara, desse fenômeno, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espalha para todo mundo. Pegue esse link, envia no seu grupo, aí no grupo de professores, envia para a sua diretora, para o seu diretor, para o seu coordenador. Vai enviando para a família. toda. Olha que bate-papo bacana. Porque é a experiência que vai além dos muros da escola. Vai além dos muros da escola. É ensinamento para a vida. Irmão, quero te agradecer. Tô bom junto. Obrigado. E eu te vejo na próxima Sala dos Professores. Forte abraço e fui. Tchau. 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 Tchau.